Quanto é pimenta? Só pra vocês terem noção, olha o Nath como ele é Ele chega a ser vermelho em cima de tanta pimenta que tem Essa é de costela apimentada Bem apimentada no caso Ele é muito temperado, ó, dá pra ver até os pedacinhos de pimenta Fala, galera linda do meu coração Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá Já pode deixar o like, comentário Que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um super desafio Mais um 24 horas comendo, pra variar Que vocês amam e adoram e me pedem demais Então hoje eu estou aqui pra um 24 horas comendo comidas de países diferentes Como estamos em quarentena, não estamos podendo viajar, não é mesmo? Não estamos podendo ir para outros países Meu aviãozinho, passando E nem comer comidas de países diferentes no país, não é mesmo? Eu sou uma pessoa que amo comer comidas diferentes de países diferentes Eu vou pros países, a primeira coisa que eu faço é procurar quais são as comidas típicas do lugar Porque eu acredito que a comida, ela é grande parte da cultura do país Então todos os países em que eu vou, eu vou lá e provo todas as comidas típicas Se tem muita pimenta, a gente come Se é muito doce, a gente come Mas a gente conhece a cultura do país, não é mesmo? Então nas próximas 24 horas, a gente vai viajar pelo mundo afora Através das comidas de cada país Então meus amores, neste momento, 9 horas e 54 minutos Eu já tentei ligar em dois estabelecimentos pra ver se eles estavam abertos Infelizmente só tá funcionando delivery Pois estamos em bandeira vermelha em São Paulo Mas não tem problema O que importa é que a gente vai viajar o mundo através de comida diferente Mesmo que seja por delivery Isso que importa, que a gente vai comer E que a gente vai conhecer novas culturas, fechou? Bonjour Pra começar, meu café da manhã será nada mais, nada menos do que francês Então eu coloquei aqui no Google, né? Café da manhã francês Como de costume, obviamente, apareceu o nosso croissant maravilhoso E aí eu fui baixando aqui E gente, tem esse negócio aqui que eu comi lá Mas eu corri tanto atrás É que chama Croquis Morsier Eu não sei falar, mas eu vou procurar como fala Eu pedi ajuda aqui pro Google pra descobrir como fala Croquis Morsier Croquis Morsier Croquis Morsier Croquis Morsier E aqui estou com ele O Croquis Morsier Croquis Morsier Achei chique de falar Na realidade, ele nada mais é do que uma torrada, como eu chamo lá no Sul E como que vocês chamam? Misto quente, chama aqui em São Paulo Ele é um misto quente de presunto e queijo Porém, ele tem um queijo em cima que é gratinado É uma delícia Ele é realmente um prato francês Eu nunca vi em outro lugar ele assim E eu amei que eu encontrei aqui E claro que eu peguei também um croissant Que no caso eu acho que ele deu uma pequena amassada Mas é que o croissant é o básico Então não poderia faltar Acho que eu exagerei, né? Tudo isso de café da manhã Mas tudo bem Eu como um pedacinho de cada Pra gente ir provando juntos Então vamos lá Cafezinho da manhã Eu vou no croissant antes Olha O croissant da França É a melhor coisa que existe na vida É um folhado assim, ó Tudo pra todos Que delícia esse croissant também Maravilhoso Tá o tamanho de fome também, né? Eu não tinha comido nada ainda hoje E agora vamos de croissant Eu já esqueci como é que fala Ele é literalmente uma torrada Um misto quente Ele é um misto quente, né? Totalmente igual Porém aqui ele tem esse queijão gratinado Que é uma delícia Hum E esse queijo gratinado Dá uma diferença, hein? Vou contar aqui Ó, muito bom Então agora, meus amores É o meio-dia e 55 Já tá batendo uma fominha aqui Lembrei aqui de uma comida Que eu sou simplesmente apaixonada Que é Tcharam Comida mexicana Então vamos para o México Arriba Tcharam Olha que prato mais lindo de comida mexicana Eu pedi um combo mexicano na realidade Que nele temos Tacos Aqui o tacos Temos o burrito É um burrito bem grande, inclusive E nachos Nachos Hum Nachos Olha, é frijoles Nossa, eu amo Eu amo, amo Gente, eu amo tudo, né? Vocês já perceberam? Hum Quanta apimenta? Uh Comida mexicana tem dessas, né? É muito apimentada Hum Provar esse burrito também Que tá com cara de delícia Por enquanto, eu peguei massa Hum Muito gostoso Esse é de carne moída Gente, apimentado, tá? Só pra vocês terem noção Olha o Nacho como ele é Ele chega a ser vermelho Em cima de tanta pimenta que tem Eu vou demorar umas horas Pra me recuperar desse almoço E a hora para uma merenda Pensei, não parei Falei, ah E a hora para uma merenda Pensei em um país diferente Uh Falando espanhol e tudo Porque agora De lanchinho da tarde Iremos pra Argentina Ó, eu coloquei aqui Comida da Argentina Apareceram várias coisas Mas dessa imagem aqui Teve duas Que me chamou mais atenção Vocês já devem até saber o que é Né? Então de lanchinho da tarde Eu peguei empanadas argentinas Eu amei Que veio até aqui, ó Graças E um docinho, né, gente? Que eu tô sem doce nesse dia ainda Então eu peguei Cadê? Um alfajor argentino Gente, que delícia Hum Mas antes vamos pro salgado Detalhe que já são 5 horas da tarde Mas eu me enchi tanto com o café da manhã e com o almoço Eu nem tive vontade de comer a tarde, tarde, tarde Tipo, 3 da tarde Mas agora Nossa Bem recheada ela Hum É carne moída Parece que tem hortelã Bem gostoso Bem refrescante Hum Vou até provar essa Porque eu peguei duas Eu fiquei curiosa Essa é de costela apimentada Bem apimentada, no caso Já não chega o mexicano do almoço Até na Argentina nós estamos com pimenta Hum Ele é muito temperado Dá pra ver até os pedacinhos de pimenta Tem a cebola É bem temperado E bem apimentado Então bora pro nosso docinho Que depois de tanta pimenta nesse dia Eu tô merecendo um doce Nossa senhora É bem o alfajor argentino mesmo É aquele super macio Tu aperta Ele chega a dar uma entorta Nossa Olha isso, gente Hum Que delícia Hum Hum Fazer inveja em vocês Olha Que lindo o alfajor, né Hum Maravilhoso Então, meus amores Agora De jantinha Neste momento Já são 9 horas e 48 minutos Eu vou jantar tarde Eu confesso Mas é que eu comi Demais Hoje Eu não tô nem com muita fome Mas Não Quem achou que essa dancinha fosse árabe Errou Porque Eu vou Mangiar Uma comida italiana Mamma mia Não sei por que que eu falei Com esse sotaque Assim, sabe Querendo imitar a Itália Sendo que A única coisa que eu sei é Mamma mia Eu sei um palavrão também Porque a minha família é toda italiana Então eu conheci essas coisas Né Poucas Bambino também Bambino 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 é filho Eu acho Então, ó Procurei aqui Comida italiana E aí é claro Temos pizza E massas Muitas massas Nossa Que delícia E olha só Quem chegou Eu pedi uma Fetutine Ao molho Alfredo Com manjericão Bem italiano Bem, 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 bem Italiano Acabei de encontrar Que na realidade Bambino É criança, tá? Então Errei E aí eu encontrei aqui E Joe Joe foi não É eu, né? Deixa eu ver Eu Avrou um impasto Vamos ver, vamos ver Avrou um impasto Avrou um impasto Que significa Vou comer Esta massinha De jantinha Tchurú Então, ó Vou provar aqui Certo da massa Fazer assim, né? Essa é uma fetutine Ela é mais grossa Avrou um impasto Essa massa É maravilhosa Essa massa Tá maravilhosa Então agora Eu vou manjar Minha massa Tá incrível Muito bom dia Meus amores Neste momento 10 e 15 da manhã E eu estou aqui Pra completar Com vocês As nossas 24 horas De países diferentes Ontem eu viajei, hein? Porque, meu Deus Quanta comida Que eu comi Meu Deus Meu Deus Então agora Eu pensei em um cafezinho Da manhã De um lugar Todo mundo ama Todo mundo adora Tá fazendo uma falta Danada Nessa quarentena, né? A gente não poder ir pra lá Vocês já sabem? Vocês já sabem? Café da manhã Será americano Ai, que delícia Meu breakfast Eu amo Vocês sabem que eu amo E eu peguei uma coisa Bem americana Que é O cafezinho, né? Do Starbucks E Nada mais Nada menos E eles Os nossos Donuts Gente, isso aqui É muito americano Na minha cabeça É muito Estados Unidos Muito, 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 muito Então, pra finalizarmos o vídeo Eu vou comer o meu donuts E o meu cafezinho Bem delicioso Hum 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 Bom demais E enfim, meus amores Chegamos ao final Dessas 24 horas Comendo comidas de países diferentes Quem ficou até o final Comenta a hashtag Diferente Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau Tchau